Eu acho que a gente precisa buscar sentido em tudo que a gente faz, quando a gente imagina que a gente gasta de 8 a 10 horas em média hoje no trabalho, eu não entendo como ficar energizado, motivado, engajado, se o que você faz não tem nenhum propósito, não faz sentido numa escala maior. Então quando eu levanto todos os dias para vir trabalhar eu preciso ser capaz de me perguntar por que eu estou fazendo isso, aonde isso me leva, porque eu faço essa função e não faço outra função. Então eu vejo uma grande busca hoje, isso não era tão comum antigamente, por sim um propósito no trabalho e na vida, porque o ser humano só se move em torno de propósitos. A gente pode sim durante um tempo trabalhar pelo sustento, trabalhar pelo salário, mas quando isso está suprido nosso natureza exige outras respostas. Então além do meu sustento, o que faz com que eu venha para cá todos os dias? Em que grande plano isso está ligado? Por que eu estou aqui? Quem eu sou? O que eu faço de especial? Que importância eu tenho e para onde eu estou indo? E no final, que história eu ajudei a construir? Eu acho que além do salário, esse é uma boa remuneração pelo trabalho de longos anos. Então eu não sei como que uma pessoa vai conseguir felicidade sem realmente ter um propósito.